Vem com cheiro de saudade Vem me apertar em teus braços Envenenar meu sangue Hoje eu quero amar, morrer de amor E vem, vem com cheiro de saudade Vem pra mim com teu cheiro de amor Trazendo nos teus olhos o desejo Na boca a doçura do beijo Vem me apertar em teus braços Envenenar meu sangue Hoje eu quero amar, morrer de amor Vou me entregar Me sentir no ar Feito a leveza das plumas Qual um jardim onde beija a flor Sente o perfume das flores Entre sussurros de amor Vem, meu coração Sente o delírio dessa paixão Então vem, meu coração Sente o delírio dessa paixão Mas vem, vem com cheiro de saudade Vem pra mim com teu cheiro de amor Trazendo nos teus olhos o desejo Na boca a doçura do beijo Vem me apertar em teus braços Envenenar meu sangue E hoje eu quero é mais Morrer de amor Vou me entregar Me sentir no ar Feito a leveza das plumas Qual um jardim onde beija a flor Sente o perfume das flores Entre sussurros de amor Vem, meu coração Vem, meu coração Sente o delírio dessa paixão Então vem, meu coração Sente o delírio dessa paixão Lá, 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 Meu coração